Dicas de viagens com a Lu Olá telespectadores, está no ar mais um quadro Dicas de Viagens com a Lu Hoje a Lu aqui da LuPorte Turismo vai estar falando pra gente sobre uma de suas experiências com viagens A nossa pauta de hoje será sobre o Peru Enquanto a gente vai falando aí, vai aparecendo algumas fotos aí dessa experiência que a Lu teve Lu, seja bem-vinda então mais uma vez ao seu quadro Olá! Conta pra gente então como foi a viagem pro Peru, quais cidades você visitou? Viagem no Peru foi uma experiência única também Aliás, cada viagem é uma experiência única, é uma cultura diferente, é uma paisagem diferenciada Tudo pra agregar na nossa cultura O Peru eu visitei Cusco e Machu Picchu Foi os dois lugares que eu fui, é incrível, é lindo E é uma viagem com dois contextos É uma viagem que você pode fazer via terrestre, tá? Você pode ir realmente que é bem próximo, né? Rio Branco e já atravessa pra Porto Maldonado E segue até o Peru que é bem perto, via terrestre É uma aventura Essa é uma aventura muito utilizada aqui pelos motoqueiros, né? E também tem uma excursão que faz via terrestre Eu fiz a experiência terrestre, tá? Porque você tem oportunidade de ver as cordilheiras, de você chegar no topo da altitude E você realmente vê É bem diferente, é uma viagem diferenciada E fala pra gente, pra ir para o Peru que é bem pertinho, precisa levar o passaporte? Não, o Peru não precisa de passaporte A única exigência do Peru é o seu RG Porém ele não pode ter uma validade superior a 10 anos E qual que é a melhor época do ano pra ir? O clima lá como é? Melhores épocas pra ir é abril e maio, setembro e outubro São períodos que não são chuvosos O clima lá é um clima frio, um clima gelado, né? Devido às cordilheiras, montanhas Então é uma região fria É uma região que se deve levar roupas de frio Nessa época é bem gelado lá, muito gelo E a cultura do Peru, como é, Lu? Como são os nossos vizinhos? Ah, diferenciado, bem diferente Eles têm uma cultura de alimentação bem diferente Eu particularmente tenho dificuldade com comida Mas a galerinha que estava comigo gostaram muito Experimentaram diversos pratos diferentes, né? É uma cultura totalmente tão pertinho de nós E tão diferente de nós Bacana Acho que vale a pena, né? Conhecer algo diferente, né? Sim, vale a pena Que é bem pertinho O Peru, como você falou, via terrestre Isso, existe via terrestre, mas também tem via aérea Qual é o problema do via aérea, às vezes, pra algumas pessoas que dificulta? Nós temos que sair daqui Porto Velho e São Paulo São Paulo pra Lima Lima-Cusco Então é uma viagem tanto quanto demorada Tendo em vista que nós somos vizinhos Sim Entendeu? Porém, pra algumas pessoas O aéreo é bem válido Porque assim, é uma viagem Que você acaba se sentindo um pouco de mal Tá? É uma viagem que você vai passar por uma altitude Você tá indo à altitude Eu, por exemplo, passei mal, sou sincera Passei bastante mal mesmo Mas eu tenho uma certa sensibilidade com a altitude E tem os cuidados Que pra ir pro Peru A hora que você chega pra atravessar ali mesmo Você já tem que já tá tomando os remedinhos de altitude Tem o chá de coca que você toma São diversos chás que você prepara o seu organismo Para a altitude que nós não estamos acostumados Olha aí, bacana Show de bola essas dicas Lá precisa de um guia Qual o transporte que utiliza lá dentro do Peru Não é necessário guia, não É bem tranquilo Lá dá pra se usar táxi normal Se você for de aéreo Tem translado Se você for de aéreo Se você for de carro, né Via terrestre É bem tranquilo Sim Quem for pro Peru O que é que não pode deixar de visitar Comprar ou comer? Ah, não pode deixar de ir Machu Picchu, né? Sim É a coisa mais linda da vida Machu Picchu Foi o que mais chamou a atenção Foi o que eu mais gostei Tem menos altitude Machu Picchu é mais ou menos em média de 2.300 de altitude Então você se sente um pouquinho melhor Sim E é lindíssimo É lindíssimo É uma cultura diferenciada, né? Sim E a agência Luporte Turismo É uma agência expertos aí em preparar viagens para o Peru? Com certeza Com certeza Nós temos sim Como preparar Claro que nós aqui a agência Para a gente preparar é via aéreo Sim Algumas pessoas procuram via terrestre Tá? Algumas pessoas querem via terrestre Nós, agência Temos todas as condições aéreo Tá? Um pacote completo Via aéreo Sim Mas neste momento A Luporte também A Luporte Turismo Está focada aí Que é no Circuito Europeu 2019 Que já está aberta aí Para quem quiser estar comprando a sua passagem Comprando o seu pacote Para visitar aí alguns países da Europa Não é mesmo? Isso aí, gente Europa 2019 está a mil Bastante procura É uma viagem assim maravilhosa Um dos destinos aqui Amsterdã Aqui nessa imagem linda Atrás de mim Que eu sou apaixonada Meu sonho de consumo É Amsterdã E aí nós vamos passar por Londres Por Amsterdã Por Berlim Por Frankfurt Então assim São quatro países Será simplesmente maravilhoso Eu acho que vocês não devem ficar de fora As vagas são limitadas Já tenho várias vagas preenchidas E fica o convite Ok Lu Muito obrigada então Adorei a conversa de hoje As dicas sobre a viagem para o Peru Que é um país bem pertinho aí Eu acho que vale a pena também Estar conhecendo um pouco Da nossa América Latina Não é mesmo? Sim, com certeza Então para você que gostou desse quadro Você pode estar revendo depois Lá no nosso canal do Youtube Esse foi mais um Dicas de viagem com a Lu Dicas de viagem com a Lu Dicas de viagem com a Lu De appos Dicas de viagem com a Lu